O Lapa é o direito d'água O Lapa é o direito d'água O direito d'água Olha o abacão, olha o abacão Bombeiros, tá vendo os bombeiros? É os bombeiros, pai Cadê os peixes? O peixe Você quer ir embora agora? Não E a mamãe, quer ver a mamãe agora ou não? Não Sério? Depois? Você não quer ir pra casa agora ou não? Não Tá com fome não? Não É mesmo? Me dá mamão, pai Me dá mamão Tchau